Você já tem um checklist de como fazer a sua redação do Enem? Se você não tem, isso pode estar prejudicando o seu planejamento do texto. Vem comigo que eu vou te apresentar 10 elementos essenciais que devem ter na sua prova de redação do Enem. Meu nome é Bruna Basília, professora de redação aqui da Descomplica. Vamos nessa! Mas antes de continuar, deixa eu te contar uma coisa. Se você quer uma preparação para o Enem completa, focada, com exercício, revisão constante de materiais que vão muito além de videoaulas, a Descomplica está aqui para te ajudar. É só clicar no link aqui embaixo para assinar com desconto e começar agora mesmo. Ah, e uma novidade. Durante a reta final do Enem, todo mundo pode enviar redações gratuitamente para corrigir e receber comentários detalhados em minutos. Dá para mandar a sua redação por foto digitada do jeito que você achar melhor. Clique no link da descrição ou entre no site redação.descomplica.com.br. Você também vai ter acesso a várias redações exemplares e temas de redação de todas as edições do Enem, inclusive inéditos. Então, não perde tempo. A primeira coisa que você deve fazer é ler atentamente as palavras-chave do tema. Isso vai ser importante porque você vai diferenciar o tema e o assunto e vai evitar qualquer possível fuga ao tema. É importante que você destaque esses elementos-chave porque eles vão ser importantes ao longo da sua redação em que você vai fazer a utilização dessas palavras novamente. O segundo ponto é fazer uma seleção inicial de ideias. Selecionar os repertórios que já vêm na nossa cabeça quando a gente lê aquela frase-tema. Isso é importante porque a gente já vai selecionando inicialmente o que a gente já sabe e o que a gente já pode escrever sobre aquela redação. E o terceiro item é sobre a leitura da coletânea de textos, que é tão importante quanto os outros dois passos iniciais. Por quê? Porque a partir dessa leitura da coletânea, a gente vai conseguir entender efetivamente o que a banca quer que a gente escreva. Vamos pensar o seguinte. Às vezes, a proposta de redação não está muito clara e a gente tem uma certa dúvida sobre o que é efetivamente para a gente escrever. A partir do momento que a gente lê a coletânea de textos, a gente consegue efetivamente entender aquilo que é para escrevermos. A gente pode tirar possíveis dúvidas que ainda tenham surgido na nossa cabeça. Além disso, a coletânea tem um papel muito importante que é o norteador do tema. Ele vai fazer com que a gente ative a nossa memória sobre repertórios que a gente tenha. E com isso, a gente já vai associá-los àquela seleção inicial que a gente já tenha feito. E com isso, a gente vai conseguir progredir o nosso texto e conseguir planejar com mais criatividade e organização essa nossa redação. E antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificação e deixem o seu like aqui nesse vídeo para vocês acompanharem tudo sobre a redação do Enem. Depois de apresentarmos todas as etapas pré-textuais, a gente vai para as etapas textuais. E quais são elas? Primeiro de tudo, planejamento da nossa redação. A gente precisa organizar essas ideias e garantir que a gente tenha um projeto de texto. O corretor precisa olhar a nossa redação e perceber que a gente planejou cada etapa desse texto. Dito isso, a gente entra na nossa próxima dica, que é a elaboração da tese. A gente precisa ter um ponto de vista bem definido. E essa é a etapa que vai ter a nossa tese e a nossa introdução, é o início da redação. Uma estratégia que a gente pode adotar para apresentar essa nossa tese é utilizarmos as palavras-chave do tema. Todo tema é uma situação-problema, então a gente pode utilizar essas palavras para indicar que a gente concorda com isso. E a nossa outra etapa é pensando na criação dos argumentos. O argumento é o momento em que a gente vai apresentar as justificativas sobre o nosso ponto de vista. E a gente precisa apresentar referências, dados, pesquisas, repertórios em geral que justifiquem aquilo que a gente colocou na tese. Então a gente entendeu a tese como um problema, então no argumento a gente vai precisar mostrar o porquê isso efetivamente é uma questão problemática para comprovar tudo aquilo que a gente está falando. Lembra sempre que a gente está escrevendo uma dissertação argumentativa. Então não só precisamos apresentar a nossa opinião sobre a questão, mas também comprovar aquilo que a gente está falando por meio de argumentos. O texto dissertativo argumentativo é um texto que tem o objetivo de mudar o pensamento do nosso leitor. Ou pelo menos ele entenda aquilo que a gente pense e tente também aderir àquele pensamento a partir dos argumentos que a gente apresentou. Se você está gostando do vídeo ou surgiu alguma dúvida ao longo do caminho, comenta aqui para a gente fazer um novo vídeo desfazendo essas possíveis dúvidas que você tem. Ou se você também tiver alguma questão sobre tema de redação que você não se sinta preparado, diz aqui para a gente. Continuando todos esses nossos tópicos, a gente precisa fazer uma proposta de intervenção que esteja relacionada ao tema. Ela não precisa ser inovadora, mas ela precisa estar associada aos problemas que a gente levantou no desenvolvimento. Depois, a gente tem que prestar atenção no título. O título no Enem não é obrigatório, mas ele pode ser um a mais que a gente entregue para esse corretor. Lembre-se que o título é a última etapa do nosso texto. A gente só vai apresentar esse título depois de todo finalizado, ok? Porque ele tem que ser um resumo das informações que a gente colocou na nossa redação. Já terminando, a gente precisa estar atento à utilização de conectivos e operadores argumentativos. São esses elementos que vão fazer a ligação entre as partes do texto. E a gente também tem que lembrar que não podemos ficar repetindo palavras ao longo da redação. Então é importante que a gente também utilize pronomes, sinônimos ou outras estratégias para evitar essa repetição desnecessária. Mas, no final, a gente também tem uma repetição que é importante para o nosso texto, que é a repetição das palavras-chave do tema. Muitas vezes a gente fica com medo de ficar repetindo algumas palavras, mas aquelas do tema, elas geralmente vão ser muito mais difíceis da gente evitar essa repetição. Então, por isso que a gente pode, pelo menos uma vez em cada parágrafo, utilizar de modo satisfatório essa repetição como uma forma de confirmar para o nosso leitor, ou seja, para o nosso corretor, que a gente, ao longo de toda a redação, está falando sobre o mesmo assunto que a gente começou o nosso texto. Então, algumas repetições, elas são essenciais. A gente só tem que evitar as repetições desnecessárias no nosso texto. Agora que a gente fez esse nosso checklist e apresentamos 10 elementos essenciais para a escritura do nosso texto, a gente vai resumir para você não esquecer desses pontos importantes. Então, o que nós falamos aqui foi o seguinte, a gente tem etapas de produção pré-textual, etapas de produção de planejamento e, efetivamente, quando a gente coloca a mão na massa e precisa relacionar essas ideias. Primeiro de tudo, na etapa pré-textual, é fazer uma boa leitura do tema, a interpretação dessas palavras-chave e também da leitura da coletânea. Nunca esquecendo de fazer uma seleção prévia de ideias para ativar as nossas referências que a gente tem sobre o tema. Depois disso, a gente vai colocar a mão na massa. A gente precisa planejar, garantir o nosso projeto de texto e estabelecer de modo organizado a nossa tese, os argumentos e a proposta de intervenção. Por fim, a gente tem algumas questões mais práticas, que estão relacionadas à confecção do título, se a gente vai pôr ou não vai pôr, e também se a gente está utilizando efetivamente os conectivos adequados, estabelecendo a ligação entre as partes do texto. Além disso, a gente precisa sempre reforçar que a gente está escrevendo sobre o tema solicitado e utilizar de modo adequado essas repetições estratégicas das palavras-chave do tema. E se você quiser um tema pronto de redação para você treinar e colocar tudo isso em prática, é só você baixar o material que está disponível na descrição desse vídeo. É um material exclusivo que vai te ajudar na sua prova de redação do Enem. Tchau, gente! Até mais!